Dvd com jacuzzi na banheira Fio dental na sala de atum Ninguém vê o caju na ratoeira Já não se fala só se ouve suzum GTI, povo chora na madeira Quando vai segurar bumbum Escapadinha para tapar a escapadela Eu não vi nada, ouvimos os homens É nacional, é cada gente País ideal, cada um surreal É margenal, já não aguento País surreal, cada um surreal Que bem se estava em um zum zum Pensar é uma doença Caída neste peco azul Eu quero voar É margenal, já não aguento É margenal, já não aguento Peco é repático na boqueira Liga leve para arrastar o cartão Morde o isque, morto-vivo e vida inteira Ninguém diz nada só se ouve suzum Jet lag para valhar na parvalheira Não se trece para acalmar o azudum Indigestão para digerir de outra maneira Uma maneira de viver É nacional, é cada gente País ideal, cada um surreal É margenal, já não aguento País surreal, cada um surreal É margenal, já não aguento É margenal, já não aguento Heróis do país do zum 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 Ovo da enchaqueca A vida para além do zum zum Pensar é uma doença Caída neste peco azul Eu quero voar A vida para além do zum zum A vida para além do zum zum